E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de nossa Rumo Estrada Que nossa, é nosso Rumo Estrada Vamos lá então pra próxima partida nossa que era Nosso próximo episódio, resumindo pra vocês, né Vamos lá então porque agora é lá Liga, cara, Santander Se vocês viram o último episódio, perdemos pro Manchester City pro 2x0 Se eu não me engano Um gol de Gabriel Jesus e outro de Gudouga Infelizmente, felizmente, quer dizer Eu tô gravando o mesmo dia do episódio anterior que vocês assistiram Então, portanto, se você tiver comentado algo a respeito Do modo de carreira, me perdoem que eu não vou saber Porque eu tô gravando tudo no mesmo dia Vamos lá então pra essa próxima partida A gente já fechou Tudo mais, isso aí Vamos lá então, o negócio mesmo é nosso, é só jogar mesmo Então vamos lá a partir do número 4 Pela Liga Santander contra o Celta de Vigor Vamos ver se a gente conseguiu pelo menos Um resultado bom aqui Se a gente conseguiu umas coisas pra poder a gente melhorar O nosso condicionamento físico E melhorar nossas habilidades Então vamos lá pra essa próxima partida contra o Celta de Vigor Tá aí, quarta partida pela Liga Santander Contra o Celta aí, né Celta de Vigor Certo A gente tá jogando dentro da casa dele A gente tem que buscar um resultado muito bom, né Vamos aí melhorar aí Pra gente conseguir bom aí Desempenho, melhorar um pouco o nosso over aí também Pra gente jogar a Liga dos Campeões bem, cara Porque a gente começou a Liga dos Campeões Horrivelmente, perdendo pro City De 2x0, cara Foi um jogo horrível Um jogo que eu quero esquecer Que o Lipe quer esquecer O Lipe quer focar aqui Também na Liga aqui também Porque lá na Liga dos Campeões Vai ser pedreira pra nós, mano Vai ser pesado o coisa lá O cara vai ser pesadão, tá ligado? Então vamos lá então Vamos lá iniciar essa partida aqui na Liga Vamos ver se pelo menos Ó, já mudeu os controles, velho Mudeu os controles Mudeu os controles Porque aquele controle lá do FWE, mano Eu não tava conseguindo jogar não, cara Tava muito horrível mesmo Mas, bora lá Roubada de bola? Que que é isso? Já deu passe pra frente Mas o cara foi lardo demais Não Conseguiu Ter a chance no meio Aqui, rapaz Aqui, rapaz De calcanhar não Olha pra frente Ai Consegui roubar de novo Olha a chance O Lipe vem chegando Vai fazer o cruzamento Não, Lipe Conseguiu Ainda recuperar Fez o cruzamento na área De novo Ah, não O que que é isso? O que que é isso? Rapaz Bugou a tela ali, velho Cadê eu? Cadê eu? Ai, eu pedi a bola Mas não vai dar tempo, não Pedi mesmo assim Olha o cruzamento Vem chegando no fundo Aí todo mundo Explodiu Passou direto essa bola Pra fora Tá aí 43 minutos Do primeiro tempo 0x0 pro nosso time, cara Se fosse contra um time mais Lá da Liga das Reposição Vai perder Olha o cruzamento O céu tá bem chegando Ah, só falar Caramba Eu tenho que calar minha boca, velho Porque toda vez que eu falo alguma coisa A gente leva o gol Infelizmente Olha aí, cara Mais uma vez, velho Que zaga horrível é essa Do Atlético de Madrid, cara Mais um gol de cruzamento A gente levou contra o City de cruzamento Levou contra o Celta de cruzamento Que time é esse, cara? Que zaga é essa? Que tá horrível Tá em cima Eu vou pedindo em cima, cara Vou ter que fazer isso aqui, cara Vou ter que chamar a responsa Vou ter que chamar a responsa, cara É o único que pode chamar aí Tá aí o fitpapo Isso pelo tempo 1x0 já pro time do Celta E o Atlético de Madrid Tá levando uma surra Tá levando uma coisa horrível Vamos voltar então pra segunda etapa Porque não temos nada pra alterar Recuperação de novo É em cima Insiste Insiste Ah, Lipe Eu também erro Mas eu vou falar com você Olha aqui Aqui não vai errar mais não 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 Porque eu vou fazer o gol Eu ia fazer, cara Eu falei antiga Tá horrível, viu? Tá horrível demais Olha mais uma chance aqui Olha aqui, velho Olha aqui Abriu espaço Pro chute direto Batou, espalhou o goleiro Isso, canteu que favorece, cara Eu sou o único que tá jogando nesse time Eu sou o único que tá chamando a responsa Que tá fazendo o que tem que fazer Quem tá chutando Que tá chamando a responsabilidade Tá sendo oportunista Olha aí mais uma vez Vou pedir aqui, ó Tem que ser aqui Primeiro pau Sozinho o goleirão subiu Aí Adiantando, cara A marcação, cara Mais uma vez O nosso time tá se dando mal Nessa Nessa liga, cara O que que tá acontecendo Com o time nosso, cara O que que tá acontecendo Com o nosso time Olha aí o Lipe Passou direto Vem chegando Pressionando Reconseguiu recuperar Vem chegando Puxou direto Bateu direto O goleirão Conseguiu Espaul mais uma vez O Lipe aparecendo no jogo, cara É isso, cara É isso De cabeça de novo Ficou no chão A sobra aí Ainda é nossa Vem chegando Deu carrinho certeiro Vem pedir na bola O Lipe sofreu a falta, cara Tem que ser o Lipe Tem que ser o Lipe Tem que ser o Lipe Preferiu Toca aqui Direto Bateu direto A bola Fora Gol Tem que ser o Lipe Fez o gol O que importa O que importa é o resultado Nosso individual Porque eu quero É seleção Tá aí Melhor homem em campo O Lipe Eu não poderia dizer O Lipe é o melhor O Lipe é o melhor homem em campo Tá aí 49% de bola Contra a corte 51% do Celta E estatísticas do jogo Gols 1% do Lipe Tiros a meta 4% Assistência 0% Passes 3% Falta 0% Sucesso na entrada 6% E falamento 0% Isso é muito bom Vamos dar continuidade Então Porque agora A gente vai jogar Mais um jogo Então Vamos lá, cara Vamos lá Para mais um jogo Tá aí Auxiliar Games Tudo mais Agora encontra o CD Leganes Sem mais delonga Próxima partida Vamos com tudo Beleza Contra o CD Leganes E agora Dessa vez A próxima parte De nossa Pela La Liga Vamos com tudo Porque a gente Fez um gol Contra o Celta Mas agora O que é importante É a vitória É a vitória O Lipe tem que levar O time Quer dizer O Lipe Não só o Lipe Mas os jogadores Também Mas o que está Chamando aí Atenção É o Lipe É o que chama a resposta O Guerreiro Marrone Não sei quem é Mas o Rico Não conhece os jogadores É um time fraco Que dá para o Atlético de Madrid Ganhar aí É Só não pode jogar a resposta De cima do Lipe Mas vamos lá O Lipe também tem que fazer Sem resultado Vamos com tudo Porque a puto juizão Tá valendo mais uma partida Pela Liga dos Campeões Não Pela Liga Dessa vez aí Enfeitando O time do Leganes É vem o Leganes Sozinho Abriu Tem a chance O Lipe Sozinho Vamos lá Lipe Vamos com tudo Lipe Vamos com tudo Lipe Tem toda a chapeuzinha Não deu certo não Mas recuperou de novo Tem a chance Fez a virada de jogo Excepcional Dominou na frente Pode pintar o gol Não O cara vai voltar para trás Olha aí na frente Estava impedido Se não fosse impedimento O passe foi certo Ele pediu certinho Mas estava impedido Deu de calcanhar Se eu não me engano Olha Muito impedido Isso Vai garoto Vai garoto Olha a chance Que eu estou dando para o cara Vai cara Vai cara Vai cara Vai cara Para mim Para mim Para mim Ah golaço cara Faço demais Gol do Lipe Velho Aqui foi mais fácil Do que tudo Aqui já foi mais fácil Aqui foi mais fácil Foi um dois Eu não ia pedir não Mas eu preferi pedir E o goleirinho já tinha saído Eu preferi dar o toque Logo o chute para o gol Então está aí Abrindo para cá o Lipe De 1x0 já Está aí o Lipe Um gol já velho Eu vou mostrar para vocês aqui galera Que não está no fácil Está no difícil Configurações Configurações está ali Internacional Bom nesse mod Está escrito internacional Mas a galera vai Uuuu internacional Nada a ver cara Esse aqui é o alto É o três estrelas aqui do game Delegando e chegando Recuperação de bola é nossa Já vem pedindo o Lipe Já deu o passe lá em cima Que virada de jogo ia ser Recuperação Total Mais uma vez Passou do zagueiro Vem chegando Olha a chance Pintou a falta Não A bola tem que ser para mim agora Agora a bola tem que ser para mim Tem que ser para mim Tem que ser para mim De cabeça o Lipe E o goleiro do Leganes Faz a bela defesa Cara Eu estou falando Estou chamando a responsabilidade Não tem que ser só no jogo Mas os caras não querem fazer nada Então eu quero fazer Vixe Olha o Leganes chegando agora Na frente Vem chegando Olha aí Nossa zaga Está chegando posta Vem chegando mais uma vez Fez o cruzamento na área Não estou dando para ver nada Porque eu estou muito lá na frente E dessa vez O time do Leganes Perdeu a chance Infelizmente Graças a Deus Eles perderam essa chance Vamos com tudo então Ah então 1x0 já para nós 43 agora Do primeiro tempo E gol do Lipe aí Né velho Gol do Lipe O cara está jogando demais Olha a chance Preferiu o toque Pediu no meio de novo Mais uma vez Recuperação Puxou para trás Fez o corte Tentou direto Mas foi explodindo na hora H Mais uma vez E chega no Lipe Deu o carrinho Não Olha isso O goleiro fez uma bela defesa Nem era para mim direito Que eu tinha pedido Mas olha aí Eu pedalei 360 ali Nossa mano Isso é um golaço Mas o goleiro estava muito esperto Está aí ó 2 minutos de acréscimo Mais uma chance Mais uma chance Pede o primeiro pau De cabeça o Lipe Será que vai dar De novo Sobra de novo em cima Insistindo Olha aí De novo Cara Vai passando direto Então está aí Fim de papo Nesse primeiro tempo O cara virou uma bicicleta No meio da área ali O nosso jogador Mas infelizmente Não deu certo para ele não Vamos dar uma sequência então Vamos só dar sequência Tocou Inicita a segunda etapa Todo esse jogo Então vamos com tudo Vamos com tudo Porque aqui é Atlético de Madrid Aqui é Lipe na camisa E vamos com tudo Vamos com tudo Porque agora É em 3 pontos A gente está conseguindo 3 pontos aqui no campeonato Eu estou preocupado mais É com a Liga dos Campeões Mas a gente tem que se preocupar Também com a Liga Olha o Lipe Já preferiu Querendo alguém Deu um passo ali Não cara Foi muito mal Mas valeu a pena Vem em 3 Então eu pedi aqui Vou pedir cara Vou pedir cara Vou pedir 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 direto Nossa O que é isso Cadê o pênalti juiz Cadê o pênalti juizão O juiz não deu pênalti não Cara Juiz Filha da mãe Cara Cadê o pênalti juiz O Lipe Entrando Na área Pode pintar Bateu direto Explodiu na saca Na saca de novo Pedindo mais uma vez Olha aí A saca do time Adversário conseguiu ali Interceptar Cara O Lipe está jogando demais Cara Está fazendo seu jogo Está entrosadíssimo O Lipe Voltando para ajudar Na marcação Mas olha aí Olha belo passe Em cima A zaga estava muito Com os portos ali Mais uma vez Vem chegando O Lipe Interceptando Vem pedindo a bola Passando direto Como pode Olha o zagueiro Sofreu a falta O último adversário Está em 90 Então a gente vai ganhar Vai logo O juiz Apitou o juizão Acabou Então o Lipe Ganha o jogo O Atlético de Madrid Ganha o jogo Mas o Lipe ganha o jogo Porque o gol foi dele O Lipe é mito Demais Valeu isso Então a casa lotada É a casa do Leganes 1x0 Então para nós 3 pontos garantidos No campeonato E isso é muito bom O homem da partida Tem que ser o Lipe Tético de Madrid Camila 0x11 Então está aí 54% de bola Do Atlético de Madrid Contra o Leganes Vamos ver as estatísticas Então Porque foi gols 1 do Lipe Tiros a meta 4 Assistência 0 Passe 6 Falta 0 Sucesso na entrada 3 E salvamento 0 Então está aí galera Esse foi mais um episódio Para vocês Eu espero que vocês Terem gostado Então muito obrigado Porque hoje nós jogamos Dois jogos Foi muito difícil mesmo Uma partida Mas é isso aí Então galera A próxima partida Contra o Malbor FF O Malbor Da UEFA Champions League A nossa segunda partida A gente tem que jogar bem Essa Liga dos Campeões Porque Me está preocupando A gente está jogando Liga dos Campeões Está jogando Copa da França E a gente está jogando A Liga Francesa A gente tem que ganhar Pelo menos Essas 3 competições O Liga tem que conquistar Para poder chegar A seleção Então muito obrigado Vou ficando por aqui Até a próxima Falou Tchau E af Tchau 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 Tchau